Seresta do Rafinha Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você me olhar que eu me apaixonei Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Só foi você chegar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você chegar que eu me apaixonei Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Só foi você chegar que eu me apaixonei Só foi você chegar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Tudo que eu preciso, só você consequência Tudo que eu preciso, só você pode ver Tudo que eu preciso, só quero ver Tudo que eu興usas para o cl152 Tudo que eu preciso, só você בindo de quanta